Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos dando início a mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Aldo Neto, que é um especialista em redes sociais, em comunicação pelas redes sociais, e é empresário a compartilhar comunicação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o marco civil regulatório da internet, entre outros temas importantes e de grande interesse para todos vocês, internautas e nossos assistentes. Eu gostaria de começar essa entrevista, Aldo, primeiro cumprimentando e agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. É isso, é um prazer. Mais uma vez, mais nessa nova plataforma digital. Se eu cometer algum agafe, você, por favor, me corrija você como especialista na matéria. Mas, Aldo, me chamou muito a atenção agora um projeto de um deputado, que é o deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, que ele pretende punir aqueles internautas que fizerem críticas aos políticos no Brasil. Em tempos como nós vivemos a nossa política, segundo esse deputado, segundo esse projeto, não vai se poder falar mais de políticos. É isso mesmo, Aldo? Obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado aos nossos internautas que estão nos assistindo. O projeto do deputado Cajado, do DEM da Bahia, ele quer, na verdade, mexer no marco regulatório da internet, que foi feito já a toque de caixa no governo Dilma, porque estava tendo um congresso mundial de internet de São Paulo, que ela ia abrir e ela queria dar a notícia. A questão, ela pressionou o congresso e foi a toque de caixa e foi realmente muito mal redigida. E hoje, as pessoas, de uma forma geral, a internet avança em uma velocidade muito superior ao que a sociedade avança. E as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, que pode falar o que quiser, posso falar do meu vizinho, inclusive dos políticos, e não pode. A legislação que rege no país rege também a internet. Claro. Então, a ideia do deputado já existe no código... Já está prevista no código penal, enfim... Inclusive, já tem jurisprudência jurídica, já existem outros casos de coordenação nessa área. Ele quer fazer algo específico porque realmente está na moda. Porque a pessoa entra na internet, está todo mundo revoltado com a classe política, pelas mentiras comuns que a gente está acostumado a ouvir, que o telespectador internauta já está cansado de falar e ver, e acha que pode desabafar lá, porque o Facebook pergunta, o que é que você está pensando? O Twitter pergunta, então você pode escrever o que quiser. Não pode. Já não pode. Não precisa de uma lei específica para a política. Senão amanhã tem um deputado veterinário que vai querer uma lei para ele que fale mal do veterinário, que fale mal do médico. Não pode tipificar um negócio que é aberto. Você pode fazer qualquer tipo de crítica. Então, eu acho que o deputado está querendo legislar em causa própria. Porque os políticos são o alvo comum desse tipo de coisa, mas é muito mais amplo. Tem um caso recente que aconteceu em São Paulo, de uma briga de vizinhos por causa do cachorro, que a pessoa entrou no Facebook, começou a falar mal do vizinho por causa do cachorro, o dono do cachorro processou, ganhou até pagar milhões. Então, acho que não tem essa necessidade. As pessoas têm que ter na internet e nas redes sociais, de modo geral, responsabilidade em primeiro lugar. Está certo? Se você não quer que falem de você, não fale dos outros. Acho que não é na internet e na rede social. As pessoas costumam condenar a internet e a rede social como se fosse um mal. Não é um mal. O avião é um mal, porque o avião não é um mal, mas o avião é usado para soltar bomba, para ir para a guerra. Sim, claro. Não é. É uma tecnologia que foi criada para facilitar a vida das pessoas. Quem usa mal são as pessoas. O problema é o ser humano. Por isso que tem que ter responsabilidade. E para ditar o que você pode fazer em sociedade, já existem leis. O que você precisa fazer é aplicar a lei. Aplicar a lei devidamente. No campo em que aconteceu o crime. Não precisa fazer uma lei para cada... Ah, me ofendi o político. E a justiça não pode ser tão lenta como é. Exato. Eu acho que a justiça também tem que se aparelhar, se aprimorar, sobre tudo para combater os chamados crimes virtuais, que, aliás, estão se multiplicando. Sim, é o que mais acontece hoje em dia. O Brasil, existe uma onda no Brasil chamada Safernet. Já tem mais de 10 anos. As pessoas não costumam. Ela que centraliza todas as denúncias de crimes virtuais. Não só no Brasil, pega crimes praticamente na América Latina, inclusive na América do Norte. E só se amplia. O número de sex-team... O que é sex-team? Aquelo vazamento de imagens de crianças... Sim. ...em atos sexuais ou peladas na internet. O próprio cyberbullying, que é o bullying na internet. Tudo que acontece já na vida do dia a dia das pessoas, pela internet, essa Safernet recebe essas denúncias e costuma misturar. E tem aumentado ano a ano, assustadoramente. Para dar um número recente, as imagens íntimas, que é o casal de namorados, gosta de ficar se vendo, fazendo amor. Filma. Depois brigam. E há um deles vazia isso na internet. Quem tuplicou de 2012 para 2015? Quem tuplicou? É. É um número assustador. Porque as pessoas não fazem mais as coisas com responsabilidade. Se expõem de uma maneira achando que é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Há um certo exibicionismo também nisso, por trás disso, não é? É, porque... Me parece que... A tecnologia transformou as pessoas em veículos de comunicação. Ela sente que pode passar a mensagem sem estar preparada para isso. Então, o que vem na telha, fala, faz... Já visto o número de blogs, né? De blogueiras, de blogueiras, enfim. E não é assim. Você não pode fazer o que quiser na vida, porque a gente vive numa sociedade. A internet é uma sociedade conectada. E é muito pior. Porque se eu vou num bar e falo mal do meu vizinho, eu estou falando para uma ou duas pessoas. Se eu escrevo isso numa rede social, eu estou falando para milhões. Exatamente. A amplitude disso é muito maior. Então, é preciso ter cuidado. Não é na internet, é na vida. Na vida. Eu acho, Alves, que nós vivemos também na sociedade do espetáculo, né? A chamada sociedade do espetáculo. Como você bem disse, cada cidadão, hoje, em função da tecnologia, virou um veículo de comunicação. Então, você agregue a isso, a uma certa tendência ao exibicionismo, você tem aí o prato perfeito para esse tipo de situação que nós estamos enfrentando com crimes virtuais quintuplicando, enfim, no mundo inteiro e no Brasil. Tem uma questão, Chico, que é o caso dos políticos que a gente está fazendo. É um bom exemplo. Nós poderíamos citar atores, pessoas públicas. Celebridade pública, celebridade, ninguém está preparado a lidar com isso. Então, é sempre importante você procurar um especialista, pensar antes de fazer as coisas, conversar, porque eu acho que é fácil. Eu ponho lá no meu Facebook, eu não preciso do jornalista, eu não preciso de relações públicas, de um publicitário que me ajude a usar isso de uma forma que valorize o meu negócio, melhorar a minha imagem. Mas eu acho que é fácil, porque é só chegar e escrever. E não é só chegar e escrever. Você precisa saber o que está falando, saber com quem está falando e saber principalmente as responsabilidades de tudo isso. Sem dúvida. Esse é o caminho. E o caminho para aqueles que querem exatamente aproveitar tudo aquilo que a tecnologia oferece, procurem se assessorar, procurem consultar um especialista na matéria, porque não é tão simples como parece. Essa questão da responsabilidade é uma questão muito séria. Agora, o que é espantoso nesse projeto desse deputado, Aldo, só para a gente encerrar esse assunto, é o seguinte, ele só está preocupado com a própria classe, com a própria categoria dos políticos. O cidadão comum, o Claudio fez referência agora do vizinho que brigou, esse para o deputado não importa. O que importa é só a típica legislação do próprio interesse. Eu vou tirar um exemplo que até eu sofri com isso. Uns anos atrás, uma amiga minha me chamou bêbado, fazendo uma brincadeira com meus amigos. Eu tive uma diferença com um colega, posso chamar de colega, que se diz jornalista, que hoje está preso, inclusive. E ele teve acesso a esse vídeo, porque estava em uma rede social dessa minha amiga, e usou para me escolher a andar. Eu, obviamente, entrei com o processo. Mas entrei com o processo contra quem? Entrei com o processo contra ele? Não, porque ele não... Eu sabia que era uma perda de tempo. Eu primeiro pedi para a rede social onde estava isso, para tirar o vídeo, porque me importunava. Fiz todos os caminhos que essa rede social orientava. Não foi tirado. Aí eu processei a rede social. E já transitou e, em última instância, se julgado. E eu ganhei o dinheiro, porque a rede social não tirou do ar. E essa brincadeira que eu fiz com essa amiga acabou me causando problema, porque esse vídeo ficou lá, você entrava no Google. A primeira referência do meu nome era a exculubação que esse cara usou esse vídeo, que era uma brincadeira para fazer. E tio vendo isso cinco anos depois, várias pessoas achando que era recente e não era. Tem esse problema na internet. Então é preciso ter responsabilidade. Até porque as redes sociais têm por si achar que defendem a liberdade. E eles não têm esse controle forte. E isso tem mudado nos últimos tempos devido a esse tipo de processo que tem acontecido, que tem no meu caso, e tem milhões de outros. Você veja o caso, por exemplo, agora recentíssimo, de delegacias de polícia filmando festinhas e tal, com cerveja. Que é uma falta de respeito. Aliás, respeito que falta na sociedade em geral. Eu até entendo o pessoal de delegacia. Por isso eu tive numa recentemente, aqui em Santos, que é assustador o Estado que aquelas pessoas trabalham. É goteira, é o prédio caindo. E a culpa é do político? É fácil culpar o político. A culpa é da sociedade. Será que a gente olha isso? A gente não olha. Aí a gente é mal atendido na delegacia. Por quê? Porque não tem nem condições de trabalho. Como é que esse cara vai investigar um crime? Você trabalha num lugar que o computador não funciona? Ganhando mal, ganhando mal. Enfim, é uma situação realmente muito difícil. E aí vamos entrar na situação do Brasil, que é uma situação complexa, difícil. Agora, eu vou dar um aspecto aqui interessante, que é a questão de você legalizar determinadas atividades, hoje, que são possíveis via tecnologia. Legalizar no sentido de que o poder público também cobre tributos. Nós temos situações onde as pessoas conseguem determinados serviços e os prestadores desses serviços acabam não recolhendo a tributação devida e fazendo uma concorrência desleal. Qual é a real situação em relação a isso? Isso é muito importante, Chico. De novo, nós vamos falar de política. Sim. A nossa sociedade não caminha na velocidade que as inovações tecnológicas impõem hoje a ela. nunca caminhou. E é muito fruto, culpa nossa, que votamos mal, colocamos os legisladores ruins, ruins que criam um milhão de leis necessárias. Essas leis acabam empacando a velocidade do judiciário, que também tem os mais profissionais do judiciário, como tem em qualquer lugar. Mas, enfim, acaba gerando uma alavanca que atravanca tudo. Eu vou dar alguns exemplos disso, que é importante se fazer legislação em cima, ao invés de ficar preocupado com o que não está falando mal do político, tem que ter preocupado com qualquer cidadão. Por exemplo, hoje está na moda os aplicativos de celular para contratar serviços de táxi. Sim. Uber, né? Uber é um deles. Uber que não tem aqui na Baixada Santista, onde nós estamos hoje, mas tem em vários lugares do país. Mas tem outros aplicativos que funcionam aqui, 99Tax, enfim, vários. Esses aplicativos não pagam uma série de impostos que os disques destaques da vida pagam. E acaba gerando uma concorrência de zero. Mais prático para o usuário? Muito mais prático. Eu sou usuário desse tipo de serviço. Só que acaba facilitando por um lado e quebrando um sistema que gerava empregos e estava já instalado na sociedade. Essa mudança provocada pela inovação tecnológica, nós não conseguimos fazer de uma forma equilibrada, de uma forma que contemple tudo e atenda isso. É muito fácil chegar e acabar com os operadores de disque-taxi, mas e a telefonista, o cara que conserta o rádio, como é que fica nessa história? Acaba morrendo pela inovação tecnológica, que é importante, é bom, é um facilitador, mas é preciso que essa concorrência não seja tão desleal. Assim como disse que tá, que se tem o próprio WhatsApp, que tá na moda, todo mundo tem no celular, que dá pra fazer ligação. A qualidade da ligação do WhatsApp ainda deixa a desejar por uma ligação normal. Mas com o avanço tecnológico, isso logo vai deixar a desejar. Só que o WhatsApp não paga um tributo no Brasil. E as telefônicas da Vivo, todas elas pagam. Tá correto? Tá correto? Isso. Não tá. O que estão fazendo os nossos decisadores em Brasília? Estão preocupados com essa situação? Isso vai gerar mais desemprego e ampliar a crise que vivemos. Outro exemplo, que é outro facilitador que tá na moda, é os serviços de streaming na internet, de ver televisão pela internet. O que o mais famoso é o Netflix. As operadoras de televisão por assinatura são obrigadas a cumprir uma série de legislações, não só tributárias, mas do tipo de ter uma boa parte de sua programação com produções locais. O que gera emprego pra produtores, pra gafistas, pra toda uma classe dessa comunicação, que essas operadoras de streaming não são obrigadas a cumprir. Fazem tudo fora. Sim. E acaba gerando outra concorrência de zero. E fora a facilidade do streaming, que você assiste a hora que você quiser, pagando um valor abaixo, até que uma alocação que a gente fazia antigamente num DVD ou num VHS numa alocadora. Ou de uma entrada de cinema. Exato. O valor de uma entrada de cinema, você vai hoje no cinema acompanhado, você gasta no mínimo 50 reais. É verdade. Por 30 e poucos por mês, você assiste quantos filmes você quiser, a hora que você quiser, como quiser, pulgado na TV, na internet, no celular. É uma concorrência de zero. E nossos legisladores não estão preocupados com isso. Mas os legisladores estão informados sobre isso, eles sabem lidar com essa questão das redes sociais? Ou há uma certa dificuldade? Não sabem. Por isso que é preciso, então, criar uma comissão específica, alguma coisa. O legislador é reflexo da sociedade. Hoje eu estava lendo um artigo do Roberto da Mata, que é um antropólogo conhecido, que escreveu O Jeitinho Brasileiro, que é um livro que retrata bem a nossa sociedade. E os deputados são a nossa sociedade. Tem um deputado da Bahia, outro dia, não, tem uns anos, ele postou um negócio no Twitter que eu achei muito engraçado e que eu nunca esqueci. Tinha acabado de aprovar a Lei da Palmada, que proibiu os pais de bater nos filhos. E ele diz, o deputado, olha o que ele me escreve no Twitter dele. Eu estava aqui em casa na minha piscina e pedi para a minha filha ir buscar uma cerveja para mim. Ela disse que não ia buscar. Eu falei, olha o que você está fazendo, hein. Ela virou para mim e disse, você vai me bater? Você votou a favor da Lei da Palmada. Aí eu tive que ficar quieto. Isso é coisa de um deputado escrever publicamente? Não pode. Por mais engraçado que seja, não tem cabimento. E por que faz isso? Porque acha que não vai atingir ninguém, que é engraçadinho. Só que ele representa a sociedade. A culpa é do deputado? Não. A culpa é nossa, porque nós somos como esse deputado. Ninguém olha para o próprio umbigo, fala mal do outro. Eu estou aqui criticando o deputado, mas eu sei como nós somos, inclusive eu. Então, é preciso ter equilíbrio, é preciso saber usar as coisas da maneira correta. Não é a internet e as redes sociais. É o carro, é a roupa, é o ônibus, é tudo. É verdade. Não tenho a dúvida que esse é um caminho. Agora, nessa era tecnológica também, cada dia surgem novos e novos e mais aplicativos. Os mais variados. Tem um agora que você vai, é como se estivesse ao vivo. O que vem a ser esse aplicativo que você já está gravando alguma coisa, mas é como se estivesse ao vivo na hora, já aparecendo. Uma novidade, então, nova. É que o Twitter, agora o Periscope, que é um aplicativo para entrar ao vivo na internet. Periscope. Já existia, antigamente, o TweetCam, que servia para a mesma coisa. Transmitir ao vivo, a gente podia estar aqui com um celular. Agora, a gente está conversando com alguém, já entra ao vivo na hora, no tempo real na internet. A pessoa vê lá um link, clica e assiste e interage. Inclusive, dá para mandar pergunta, acompanhar. E, por aquilo que pareça, eu estava criticando que os políticos não sabiam usar, mas existem uma ala política que sabe usar isso muito bem. E que também não é uma novidade. Essa ala política usa os conceitos lá da Alemanha nazista, do Goebbels, o que é? Precisamos passar a mensagem. Como é que você passa a mensagem para um público maior? Eles precisam ter acesso. Então, eu aproveito as figuras públicas nessa caixa política para transmitir os eventos, as discussões, que interessam para o público ter acesso e para defender. E usam muito o periscópio para isso. Existem vários exemplos. O maior símbolo diz que está... A fediça é a própria presidenta Dilma, que em qualquer lugar está ao vivo no periscópio, no Congresso do PT. Estou ao vivo lançando não sei o quê. As pessoas querem que eu acompanham e veem a mensagem dela. Sei como ela, um milhão de outros políticos de várias tendências fazem também. Fazem também. Essa é uma tendência. É mais um recurso tecnológico que as pessoas devem usar com prudência, com cautela e, sobretudo, eu não me canso de dizer isso, com responsabilidade. Se não for assim, como na vida. Se não for assim, isso... E a responsabilidade maior tem que ser de quem está assistindo. Porque, às vezes, nem sempre que eu estou aqui falando, eu posso estar falando um monte de coisa. Eu não sou dono da razão, posso estar errado. Sim. Você tem que ouvir, repetir e chegar a uma conclusão. Você, como especialista, está oferecendo dicas para os demais internautas. Do que eu entendo ser correto. O que eu entendo ser correto pode não ser para você. Sim. É de cada um. Sim, mas isso, de qualquer forma, uma pessoa tem que estabelecer essa discussão em alto nível, em alto nível, com respeito, sobretudo, sabe? Com respeito à legislação e, sobretudo, com respeito às pessoas. Não é possível você simplesmente se valer da internet, do anonimato em tese. Que é uma mentira, porque hoje todo mundo sabe quem escreve e onde... É de um certo sigilo para poder fazer o que bem entende, enfim, e ofender as pessoas, injuriar, difamar, o que não se justifica. É uma questão, sobretudo, de respeito, de responsabilidade e de educação. Aldo, o nosso programa está chegando ao final, passa muito rápido. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui mais uma vez no Jornal em Foque pela primeira vez nessa nova plataforma digital pela Boc News TV. Muito obrigado. Nada. Foi um prazer estar aqui na Boc News TV. Sempre que se chamar, eu estou à disposição a Jornal em Foque para trocar essa ideia legal. Obrigado, Aldo. Sucesso para você, para compartilhar comunicação. Muito obrigado e muito obrigado a você, internauta, pela atenção e pela audiência. Estaremos de volta, dentro de breve, em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado. O Jornal em Foque. O Jornal